salve salve galera pessoal mais uma vez eu tô aqui concreta tanto a versão antiga que ainda tá sendo produzida como o novo pessoal vou falar um pouco sobre cada um eu quero que vocês deixem os comentários que vocês acham da versão nova do design da potência do acabamento e eu quero que vocês falam um pouco sobre essa versão antiga pra gente coloca aí quem tem quem tem interesse de comprar coloca pra gente pessoal bom pessoal essa versão aqui de entrada é o creta antigo ele ainda tem um motorzinho 1.6 aspirado tem gente que prefere aspirado ele tem 16 quilos de torque a roda dele é 16 é um carro já consagrado esse motor na cidade é bem econômico pessoal ele não é um motor não é um bom tá tranquilo aqui ele marca o consumo na gasolina e hoje pessoal todo mundo tá usando gasolina né o etanol já não tá mais vantajoso para nenhum tipo de carro em nenhum estado ele tá marcando 10 na cidade na cidade 10 e na estrada ele tá marcando 11 geralmente essas marcações na cidade é muito comum você fazer um pouco menos então se tá marcando 10 ele vai tá fazendo em torno de uns 9 e na rodovia ele tá marcando 11 provavelmente vai tá fazendo uns 12 13 tranquilamente tá pessoal vou tá mostrando para vocês a interna do o carro lembrando que essa versão é a versão de entrada e ela não tem a chave o que les mas vocês podem ver que ele tem o a seta no retrovisor tá repetidor de seta o acabamento interno deixa um pouco a desejar é bastante plástico mas lembrando pessoal é a versão de entrada né tem como querer muito o volante não tem acabamento ele não vem com multimídia ele vem com rádio ele já vem com câmbio automático e os bancos de tecido o espaço traseiro pessoal é um espaço bom não é espaço ruim em bons bancos infelizmente ele não tem saída nem usb nem saída de ar-condicionado traseiro tá acabamento da frente reflete no de trás também não tem acabamento nem um soft touch vamos ver se a gente consegue abrir aqui atrás olha o tamanho do porta-mala pessoal não é um porta-mala pequeno olha só o step é aquele step fininho tá bom pessoal eu andei nele já tive vários tipos de carros já fiz um teste drive em vários tipos também e eu eu achei interessante o andar dele não é um carro extremamente tão confortável como o novo o novo realmente é muito mais confortável mas esse antigo ele chega a ser confortável a roda dele é 16 é roda de liga leve não tem freio disco traseiro na frente freio disco ventilado né eu mostrei para vocês o preço já nesse mês ele está saindo em torno de 110 mil reais pessoal aí vocês colocam nos comentários vale 110 mil reais também fiz um vídeo mostrando a questão dos acessórios pessoal de concessionária você colocar em torno de 10 mil reais o carro muda totalmente ele vai acrescentar câmera de ré e vai ter sensor de estacionamento ele vai ter um multimídia essa roda ela é dá para adiantar ela é pintado tá dá para você adiantar a roda você vai colocar o auxílio do farol na frente tanto que quando você ligar a seta ele também vai ter o brilho igual da seta tá ele fica muito bonito o carro muda totalmente feliz o lateral vai ter estribo eu fiz o vídeo mostrando todos os acessórios detalhadamente tá bom questão de preço também e esse é o novo creta ele é um tanto polêmico por causa do da aparência dele tem gente que gosta tem gente que não gosta então vai do gosto de cada um tá bom a roda dele já vem a diamantada aro 17 o motor é um ponto zero turbo 120 cavalos 17 quilos e meio de torque tá bom tem repetidor de seta no retrovisor ele já tem o keyless tá o acabamento interno dele realmente é muito superior comparado até o das concorrências tá e o banco é um banco de tecido mas é um banco de excelente qualidade o volante olha que bonito esse volante pessoal base achatada já tem um revestimento essa versão vem com multimídia já de 8 polegadas e o painel dele não é o digital mas é um bom painel olha só ali na frente ó tem um pequeno revestimento eu achei questão questão interna desse carro fenomenal pessoal comparado com a concorrência eu achei ele muito superior e olha só as portas traseira tem um pequeno revestimento também ó soft touch nas portas ou seja a frente repete atrás olha os bancos espaçosos tem saída de ar-condicionado o traseiro traseiro tá o duto central é extremamente baixo pessoal então se você tiver que levar uma pessoa atrás vai extremamente confortável a traseira é aquele design polêmico tá tem gente que gosta tem gente que não gosta ele já tem câmera de ré tem sensor de estacionamento esse é o porta-mala pessoal e não difere muito do antigo tá não sei se estão conseguindo ver direito e eu achei extremamente interessante e tá aí pessoal o que que vocês acham o tracker o creta perdão creta de entrada ele sai por 110 mil reais com mais 10 mil reais você enche de acessórios fica 120 esse que é a versão limit ele tá saindo para aproximadamente 137 mil reais pessoal e que vocês acham vale a pena design polêmico eu particularmente pessoal depois que eu andei no carro fiz o teste drive eu falo para vocês gostei muito do creta novo ele é extremamente confortável esses pneus são da godir são ótimos pneus são rodas 17 extremamente confortável tá bom bom pessoal deixe nos comentários você tem um creta novo se você tem um secreto antigo o que vocês acham de cada versão vale a pena o preço é bonito não é bonito coloca a opinião de vocês tá bom desde eu agradeço você não foi inscrito no canal se inscreve deixa o like tá bom e se possível clica no seja membro para dar uma força para gente desde eu agradeço e até o próximo